Teve quebradeira? O que que aconteceu de fato? Nas imagens que a gente tem aqui, o que a gente vê é o Frontini batendo no Blindex, né? Mas não teve quebradeira, pelo menos nas imagens que a gente teve acesso aqui. Teve quebradeira ou não teve, presidente? No cabarote de vocês lá da diretoria no estádio Antônio Estioli, depois do jogo. Não, vamos lá. Primeiro ponto. Olha só, é... Eu acho até engraçado porque eu particularmente não uso microfone pra ficar falando dos outros, né? Mas assim, eu... Primeiro ponto que eu quero estar destacando com todos. O respeito, eu respeito todo mundo, até meus inimigos. Respeito todo mundo. Isso aqui vai continuar sendo assim. Se o WhatsApp acha que não tem que respeitar ninguém, eu continuo respeitando todas as pessoas. Respeito meus inimigos, respeito bandidos, respeito todo mundo. Eu sou um cara tranquilo quanto a isso. Agora eu sei o meu lugar. Então assim, eu não sei qual o objetivo, dois dias depois do jogo. Eu não sei se ele está preocupado já com o próximo clássico. Não sei nem o porquê disso. Ele alega aí a questão de uma quebradeira que teve aí num camarote. Enfim. Foi disponibilizado um camarote. Pro Vila Nova. E uma sala pra ficar ali a comissão técnica. Na qual eu estava na sala. Eu estava lá na sala. O Antônio Ascioli, o Atlético, hoje tem condições muito boas, né? De receber as pessoas. A gente enaltece isso. E eu particularmente, eu também, enquanto pessoa, eu nunca esqueço de onde eu vim, das minhas origens, de quem me ajudou a chegar nos meus... Vamos dizer assim, né? É no que a gente chega, né? No ponto que a gente chega. Então assim, eu reconheço tranquilamente que o Atlético hoje tem uma estrutura muito boa. As pessoas num jogo desse, elas pedem pra ir. Algumas pessoas que nos ajudam muito, né? Então assim, às vezes vai um pouco mais de gente. Mas as pessoas que nos ajudam muito, eu não consigo falar um não pra elas, senão fico mal. Porque acredito que hoje o Vila tem mais pessoas que ajudam do que o próprio Atlético, até por proporção de torcida, né? Isso é normal. E aí foi disponibilizado um camarote. Teve uma sala lá como São Tecão. Eu não gosto de assistir jogo com ninguém. Eu não gosto nem da minha mulher, perde mim em dia de jogo. Então assim, eu fui lá pra aquele camarote onde mostraram lá a comemoração nossa, depois quiser polemizar. Aquela comemoração, quando o adversário fez o gol, as pessoas fizeram muito mais do que aquilo em maior quantidade. E nós sabemos que isso aqui é futebol. Isso aqui não é balé, isso aqui não é vôlei, isso aqui não é nada. Isso aqui é futebol. Nós engolimos, seco, faz parte, cara. Faz parte. Isso aí faz parte do negócio. Tomar um xingão no estádio faz parte. Faz parte. Quando nós fizemos o gol de empate, nós fomos comemorar, quiseram nos censurar, e aí a coisa tem limite. Respeito todo mundo. Não sei o meu lugar e sei me posicionar. Então é de forma tranquila. infelizmente, depois disso, o próprio Portoso utilizou de redes sociais para falar de que faltava postura minha, do front-in. E sim, e quer dizer assim, que não tem, que é tranquilo. Às vezes os caras, na flor do momento, nós não ganhamos a partida, tivemos um empate ao final do jogo, teve uma sabor de vitória, mas nós não ganhamos a partida, ganhamos um ponto, não ganhamos os três pontos. E assim, eu acho engraçado porque quer polemizar uma situação que não tem nada a ver. Quatro anos atrás era o Mortosa que estava dando chute na cabeça do jogador do Vila lá no Ascioli. E nem por isso eu vou falar para ele que, ah, quer poder? Não, moça, ali no momento, ali naquela, vamos dizer assim, discussão, cada um vai extravasar de uma forma, vai defender o seu time de uma forma. Então, eu não vou ficar entrando nesse tipo de polêmica. acho que não vale a pena. E no outro camarote, quando o pessoal do Atlético fez o gol, o pessoal ficou batendo lá na parede. Eu não estava nesse camarote. Quando o Vila empatou, empata ali no último segundo, houve ali uma reação muito forte, também dos torcedores, dos conselheiros ali, de alguns diretores que ali estavam, que acabou também esmurrando a parede, só que a parede de drywall, que é a parede de gesso. E ali, danificou uma parede. Ficou um buraco na parede. Eu não estava lá, tomei conhecimento após o jogo do fato. e eu falei para o Vago, faz contato com o Mortosa, porque o Mortosa, que trata dessa parte operacional do Atlético, e vê com ele qual que é o valor do dano, é disso aí, mandou, tem registrado a mensagem, e que a gente vai reparar o dano, isso é dano material. vai ficar vindo agora em rádio, ficar falando disso. E aí, eu causo até surpresa receber a ligação agora, eu não, particularmente, eu não fico escutando rádio, as pessoas fazem um filtro para nós, não acompanho muito a rede social, até para a gente dar uma blindada, e falar aqui dessas situações. Em relação ao OBA no KB 10% da tecido visitante, o OBA coube 10% da tecida visitante do Cruzeiro, num jogo muito mais delicado do que Vila e Atlético, e recebeu, comportou todo mundo bem, nenhum tipo de problema. O que a gente causa estranheza é porque até dias atrás falavam em liberar a torcida, queria ver a torcida do Vila, a gente começar a retornar, e aí, quando eu solicitei a carga de 10% da torcida do Vila, quiseram transferir para nós totalmente a responsabilidade, e eu acredito muito nisso, porque ela é muito bem estruturada, a estrutura melhor do que a nossa hoje, mas como eu te disse, as pessoas não precisam, não podem esquecer de onde vêm, não podem esquecer de onde vieram, das pessoas que ajudaram, chegar até num momento igual eles estão hoje, eles recebem e têm condição de receber jogos também muito complicados, igual contra o Corinthians, o jogo contra o Palmeiras, que a gente sabe que é complicado, lá preso, contra o Vasco, mas engraçado foi contra o Vila, quiserem pôr dificuldade, parecia até que que não tinha essa capacidade de receber como eles têm, é por conveniência também, porque não era conveniente receber a torcida do Vila ali, se tivessem num momento melhor, se tivesse na ponta de uma tabela, o Vila em último lugar da competição, eu tenho absoluta certeza que faria uma maior questão de fazer com que a torcida do Vila fosse lá achando que iria humilhar a torcida do Vila, mas por conveniência acharam que não seria, e eu falo tranquilamente por conveniência e não atacando ninguém, porque falou pra mim uma coisa, falava em microfone a mesma coisa, que achava que era o momento, começava a ver duas torcidas e enfim, aconteceu, mas também pra mim zero problema quanto a isso, zero problema, então é, não sei o porquê que ele ainda tá querendo remoer o clássico, talvez até preparando, é um cara muito inteligente, estrategista para o próximo jogo, mas assim, enfim, eu particularmente não tem muito mais do que eu tô falando a dizer, porque, como eu te disse, vou continuar respeitando eles, de que eles forem lá no clube, vão ser bem-vindos, ano passado, na semifinal do campeonato goiano, nós também não fomos cobrar cadeiras que eles quebraram, quando estavam lá, quando eles empataram o jogo naquela semifinal, um jogo muito difícil, porque a gente entende que, às vezes, esse extravasar vai acontecer uma situação ou outra, então é, vamos dizer, completamente desnecessário, no momento onde, às vezes, as pessoas precisam caminhar juntas, utilizar dessa forma, atacar a gente de forma vil, talvez, para ganhar simpatia de torcedor, de um ou outro torcedor deles, mas assim, a gente segue continuando respeito, a gente sabe a nossa realidade, enfim, é isso. Homem 49, presidente Hugo Jorge Bravo, exclusivo aqui da Band News Goiânia, respondendo as acusações, a entrevista que foi feita, mais cedo, pela rádio Bandeirantes Goiânia, com o presidente do Atlético, Adson Batista, Hugo Jorge Bravo, ao vivo, prontamente, respondendo tudo aqui para você, ouvinte da Band News Goiânia. Homem 49 agora, o Matheus Carvalho tem pergunta, o Tim tem pergunta, o Gerdézer Paulo também, nossa live bombando aqui. Presidente, eu só tenho mais uma colocação aqui, o Adson cobrou uma retratação sua, por conta do que aconteceu, citou que você levou mais de 50 convidados, que vocês quebraram o camarote, você já falou sobre isso, também sobre a questão dos convidados, então não tem retratação por parte do presidente executivo do Vila Nova, o Vila não se retrata por conta disso. Outra questão, quando ele fala que na diretoria do Vila só respeita o Romário Policarpo, que não respeita mais ninguém nesse momento, depois do que aconteceu no final de semana, como que você recebe essa declaração do Adson Batista, presidente executivo, representante máximo do Atlético, que é um co-irmão, inclusive vocês estão trabalhando em parceria aí com o Edminho, na questão da Liga Forte Futebol. Como que você recebe essas declarações um pouco mais pesadas do Adson Batista, presidente? Rapaz, deixa eu te falar, vou fazer o quê? Rapaz, vamos dizer, eu queria, para ser bem sincero, eu estou sendo até de surpresa que eu nem ouvi o que que ele falou, eu nem ouvi o que que ele falou, então assim, tipo assim, para mim vai mudar absolutamente nada, cara, nada, eu não sei porque que ele está tendo esse tipo de comportamento, que na verdade está ridículo, tomei conhecimento aqui agora até lendo a mensagem que falou que tinha 50 pessoas lá, não foi 50, eu passo uma lista lá de 26 pessoas para irem, qual que é a dificuldade ano passado na semifinal do Ville Atlético eles também foram lá uma quantidade significativa, qual que é o problema? Qual que é o problema dele vir aqui e falar assim que os diretores não estão preparados para ter 12 torcedores, qual o problema? Qual foi o tipo de problema que teve lá? Porque numa comemoração lá, um foi lá, deu um murro lá no drywall dele, se fosse parede de concreto, no drywall dele quebrou uma parede, a gente se colocou à disposição logo após o jogo para arrumar e quer o quê? Quer que a gente pegue o microfone para vir aqui e falar, pedir pelo amor de Deus desculpa? Sinceramente, eu não estou entendendo, ele que quer rebaixar o Ville várias vezes aí, dia para trás aí, chegou, falou que o Ville está em um momento de sorte, fala que às vezes a gente está filosofando, mas primeiro que eu nem gosto da entrevista, primeiro que eu nem gosto da entrevista, segundo, quer colocar ali, não quer colocar, vamos dizer assim, o Ville na real posição que o Ville é. Ah, beleza, nós estamos aí há muitos anos, há vários anos aí sem disputar aí uma série A, nós nunca tivemos uma sul-americana, igual ele falou um dia na entrevista, ah, o Ville precisa conhecer novos caminhos, uma entrevista que não tinha nada a ver com o Ville. Mas a verdade é essa, acho que ele ficou irritadinho, porque depois do jogo eu falei as verdades que nós estamos reiterando, que eu falei novamente que não tinha objeção de Goiás e Atlético e Ville e Atlético ser com uma torcida, porque os clássicos realmente, os tradicionais clássicos hoje, é Ville e Goiás, Atlético e Ville, Ville e Atlético é um clássico, perdão, é um clássico, mas não tem não enseja no nossa cidade uma comoção igual tem em Ville e Goiás, ele tem que saber entender, ele não vai conquistar espaço, ele faz um trabalho brilhante, ele não vai conquistar espaço com um gogó de microfone, é isso, ele vai continuar trabalhando se o Ville realmente a gente não conseguir ter uma guinada, a gente melhorar essas situações nossas, é por isso que a gente sempre fala, questão estrutural, a gente precisa retomar às vezes daqui uns 50 anos se manter um cenário igual a esse que hoje tem de Goiás, Ville e Atlético que a gente tem que ser realista, provavelmente o Atlético vai estar com a torcida maior do que a do Ville, mas a gente tem trabalhado, como eu disse, para a gente colocar o Ville em evidência e a gente tem trabalhado calado, trabalho nosso aqui, o nosso trabalho sim, o nosso trabalho sim, é um trabalho de humildade, o nosso trabalho sim, é de humildade, porque tem muita gente que vai no microfone falar que tem trabalho de humildade, mas que a gente sabe que não tem, o nosso é de humildade, nós não ganhamos nada, todas as vezes que a gente pega o microfone para falar, é para falar das nossas dificuldades, do quanto tem sido difícil, do quanto Deus tem nos abençoado, de quanto a mão de Deus tem sido generosa com a gente, de tudo que a gente tem passado, de todas as dificuldades que a gente tem enfrentado, a gente, vou falar um negócio, talvez nós somos de mal humilde, mais humilde, e aí a gente tem que escutar tanta coisa, então assim, para falar a verdade, cara, eu não vou ficar nem postergando muito isso, não, como eu te disse, não, eu sei o meu lugar, eu sei o meu lugar, então, é bem tranquilo, o Vila vai estar sempre de portas abertas para receber qualquer visitante, o Vila tem condição, e aí eu estou comprovando para você, que tem condição, igual foi Vila e Cruzeiro ano passado, de receber duas torcidas, onde nós recebemos, naquele jogo, quase mil torcedores do Cruzeiros, então, vamos dizer, o que mais que eu tenho para explicar? Eu acho completamente desnecessário, nessa altura do campeonato, a gente vir aqui, discutir isso aí, discutir isso aí, o cara pode pegar um microfone para querer colocar em xeque, em xeque, a nossa integridade, a questão dos nossos valores, todo mundo sabe o que aconteceu lá, rapaz, o cara vinha falar de postura, postura do frontinho, olha o que o Murtosa fez lá, rapaz, naquela briga lá do Vila e Atleta, lá chutou o jogador do Vila no chão, no chão, chutasse então, pelo menos, jogador do Vila em pé, em legítima defesa, agora o cara no chão, então, vamos dizer assim, vamos desconfiar, continua, meu celular está aqui do mesmo jeito, o WhatsApp, mostra tranquilo, pensa num cara que não tem rancor de ninguém, e meu coração é tranquilo, mas eu sei meu lugar e sei me posicionar, entendeu? E sei me posicionar, então não vem aqui achar que vai passar a mãozinha na bunda de ninguém aqui, que também não vai não, nós sabemos o nosso lugar, então é isso. 1h56 da tarde, o Matheus Carvalho tem uma colocação, Hugo Jorge Brava ao vivo, você do YouTube, você do FM 90.7, presidente do Vila Nova, respondendo aqui as acusações e declarações do presidente Adson Batista, repito aqui, entrevista do Adson Batista para a Rádio Bandeirantes de Goiânia, Rádio Bandeirantes de Goiânia, o Adson Batista fez várias acusações e agora a gente está respondendo com exclusividade, através do presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, aqui do FM 90.7, Matheus Carvalho, em nome de Canan Telecom, a melhor fibra do Centro Américo em Brasileiro, 3294, 93, 46, Cruzeiro Cosméticos, uma marca 100% Goiânia, Laje Santereis, pergunte a quem já fez, e Clínica Dentária Anhanguera, a sua saúde começa pela boca, cuide bem do seu sorriso, Clínica Dentária Anhanguera. Matheus Carvalho, ao vivo exclusivo, Hugo Jorge Bravo, 1h56 da tarde, Matheus. Hugo, boa tarde, então, está tendo essa polêmica em relação ao Adson essa semana, teve a polêmica do Adson também na semana passada, há um tempo atrás, teve uma polêmica também do ex-presidente João Bosco Luz, ex-presidente do Goiás, João Bosco Luz, em relação ao Vila Nova também, será que não está doendo o fator Vila Nova estar no G4, não? Olha, cara, sim, aí é a postura de cada um, em relação ao João Bosco, o doutor lá falou que não quis dizer aquilo que às vezes algumas pessoas colocaram, a gente também nem ficou dando muita ênfase nisso, porque ele prontamente se colocou à disposição para justificar, agora sim, infelizmente, essa questão aí do Adson, como eu te disse, nem ouvi a entrevista, estou falando porque vocês estão falando aí, não dá para entender, sinceramente, não dá para entender, então é, vamos dizer, gente, aqui é o seguinte, é continuar trabalhando, pezinho no chão, não ganhamos nada, temos nosso objetivo aí, dos 45 pontos, fazê-lo o quanto antes, o quanto antes, e, e com, se Deus quiser, a gente fazendo, a gente correr atrás do nosso sonho, e é isso, cara, aqui a gente, aqui a gente sabe exatamente de onde nós viemos, das pessoas que nos ajudaram, de que Deus está à frente, que ele tem nos abençoado, nos dado o direcionamento, então assim, no caminho, você vai incomodando as pessoas, vai, e é isso, vamos fazer o que? Vamos continuar trabalhando, e, e assim, cara, chega a ser, chega a ser ridículo, chega a ser ridículo, dois dias depois do clássico, eu vim falar, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, e o engraçado é o seguinte, é que, tipo assim, moço, pega o microfone, para defender tantas coisas assim, e aí o discurso, não pode, tem que ter coerência, tem que ter coerência, tem que ter coerência, nas coisas que fala, então é, mas, como eu te disse, eu sou um cara bem tranquilo, coração meu é bom, o coração meu é tranquilo. Uma e cinquenta e nove da tarde, Gernezer Paulo, também tem uma pergunta, presidente do debate das cenas, oferecimento, cemac.com.br, 24 horas com você, GP Caralto Center, troca de pneus, é com a gente, Avenida TB3, Jardim América, Casa do Pica-Pau, Casa com Férias, Casa com o seu negócio, Casa com você, e Emporio das Bebidas, uma marca, 100% goiana, Gernezer Paulo, Hugo Jorge Brava, presidente do Vila Nova, ao vivo, exclusivo, você tem pergunta mais estudioso? Duas da tarde. Primeiro, boa tarde ao Hugo, tem uma pergunta, mas confesso, nem queria fazer nada nesse sentido, porque, assim, apesar de, lógico, a gente está mexendo, fica à vontade, eu achei que não, não estivesse ouvindo, gostaria de perguntar sobre outros assuntos, lógico que tem essas polêmicas, mas eu gosto de me focar em outras coisas, Hugo, em relação à confiança, por exemplo, eu estou vendo muito essa questão, por exemplo, da LFF, vai entrar dinheiro, não vai entrar dinheiro, eu sempre estou te vendo falar que você vai colocar o dinheiro na estrutura do Vila, eu queria ver uma visão sua como presidente, esse dinheiro entrando na estrutura, lógico que o torcedor sonha muito com esse acesso, ele entra na estrutura, porque você tem uma confiança muito grande nesse elenco, e acredita que esse elenco é capaz de colocar o Vila na Série A, ou ele entra na estrutura, porque a estrutura do Vila Nova Futebol Clube, ela é uma, vamos dizer assim, é um ponto prioritário para a sua administração. Não, vamos lá. Primeiro que a gente, e a forma que a gente tem de trabalhar, nós somos mais conservadores, a gente arrisca, tem um determinado limite, a nossa ousadia sempre é com responsabilidade, primeiro esse dinheiro precisa cair, primeiro o dinheiro precisa cair, que os clubes da Libra já receberam dinheiro, a gente não, os caras já estão com dinheiro em caixa, a gente não, lógico que não vai ser 100%, e se tiver alguma necessidade, nós vamos utilizar esse dinheiro, seja para pagar uma premiação, seja para ajudar a completar a folha, seja para fazer um investimento em algum atleta, isso aí é óbvio que nós vamos fazer, só que, o grosso desse dinheiro, é a oportunidade ímpar que o clube tem, de mudar seu patamar, e o clube só muda seu patamar com todo respeito, é melhorando estruturalmente, ajustando as suas contas, exemplo, nós temos há milhões, menos de 10 anos atrás, Santa Cruz estava no A Série A, menos de 10 anos atrás, outros clubes estavam, o Paraná estava no A Série A, e esse aí é o maior exemplo que a gente deixa, então, por exemplo, lógico que se cair o dinheiro, vai te ajudar a trazer um, te ajudar em situações emergenciais, pode te ajudar a trazer um jogador, pode, no momento do mercado hoje é muito complicado, porque o mercado não tem tantos jogadores, e nós vamos trazer jogadores que, que tenham que vir no mínimo, na mesma condição dos que aqui estão, e não pode também, vilipendiar o patrimônio do clube, um dinheiro que às vezes venha, venha ajudar um clube, para pagar valores absurdos, que o momento do mercado, porque todo mundo pegou o dinheiro, acho que tem que pagar, e isso não te garante o acesso, se eu falasse para nós, que garantiria o acesso, com certeza, nós iríamos colocar um real em estrutura, que aí depois, ano que vem, quem tiver a frente do clube, mexe na estrutura, mas isso não é garantia de absolutamente nada, as pessoas precisam entender, que esse valor que o clube vai receber, ele se trata de um adiantamento, de um adiantamento de direitos comerciais, que o clube vai ter, por 50 anos, de um percentual dos direitos comerciais, que o clube vai ter de 50 anos, e não pode ser destratado, a administração que tiver, com esse valor, ela não pode se respeitar, ela tem que mudar o patamar do clube, então assim, o trabalho nosso é pé no chão, a gente tem que ser ousado, a gente é ousado, essa folha nossa hoje aqui, é quase 150, 200 mil reais, a mais do que a gente pode pagar, e modesta, uma das 4, 5 menores da competição, então, então a gente vai trabalhar, com bastante pezinho no chão, com pezinho no chão, sabendo da nossa condição, mas é isso. 12 e 4 da tarde agora, presidente, para te liberar aqui ao vivo, no debate das feras, o Tim também tem uma pergunta, mas antes eu falo, para você das lajes Santereis, meus amigos do Brasil, pergunte a quem já fez, 3246-7200, 5G Energia Solar, com o seu timaço, de sol a sol, 5G, energiasolar.com.br, vendar seu de gogás, para todo o Brasil, orgulho do povo gogano, GP Caralto Center, ligue agora, e troque de óleo com o melhor preço de gogânia, 9834-0050, e associação múltipla, há mais de 10 anos, no caminho do extraordinário, proteção veicular completa, associação múltipla. 2h04 da tarde, Maestro Tim, Presidente Hugo Jorge Brava, ao vivo, exclusivo aqui na Bandiris, Goiânia, Maestro. Boa tarde, Presidente, um forte abraço para você. Presidente, após o jogo de sábado, na sua coletiva, lá para a imprensa, no final do jogo, você citou muito a relação, como que foi a semana, tentando ali ter o clássico com as duas torcidas, com os 10% que seria liberado para a torcida do Vila, você mostrou sua insatisfação em relação à maneira que foi adotada aquela situação ali, que você acabou desistindo, vendo uma possibilidade até de um adiamento da partida, o que realmente aconteceu durante essa semana, qual foi a postura do Adson junto a vocês, porque até então tinha um relacionamento, pelo menos que a gente sabe, bom do Atlético, do Adson, com vocês, da diretoria do Vila Nova, ao ponto dele chegar a falar que você está empolgado com a situação, o que realmente aconteceu, se esse realmente foi o motivo de toda essa desavença nesse momento? Ô Tim, primeiro aí, boa tarde, né? Dizer aí que, eu acho que depois de quase 10 anos, né? Que o Vila tinha uma dívida contigo, eu acho que agora está caminhando para a solução, né Tim? Solucionou, presidente, já está resolvido. Já está resolvido, né? Já, já conversei com o Rodrigo, graças a Deus está tudo certinho. Às vezes as pessoas acham que, só tem que pagar a dívida, tem que pagar a dívida aí, porque você tem crédito lá em cima para receber, seu dinheiro está bloqueado, você tem que ir administrar aí, para receber, para as coisas fluirem dentro do clube. Então, assim, para nós é um motivo de muito orgulho, tá Tim? Eu queria até ter te mandado a mensagem, porque eu falei para o Rodrigo, para o doutor Rodrigo lá, falei, tem que resolver o do Tim, faz questão, por tudo que você representa para nós, tá meu amigo? E sabe do carinho que eu tenho. E eu agradeço, presidente. Eu agradeço mesmo de coração. O doutor Rodrigo foi muito, muito correto comigo. Dentro da possibilidade também, eu tentei ser o mais correto possível com Vila Nova. O bom é que entramos no acordo. Esquenta, não, preocupa com isso, senão já está, graças a Deus, tudo resolvido. Tim, para falar a verdade, agora voltando ao assunto, assim, rapaz, eu fui peito de surpresa, cara, com essa situação do Adson aí, porque, assim, eu acho que a maneira como a gente colocou a situação das doutor Rodrigo foi uma questão muito técnica. Nós não fizemos barulho antes de jogo, nós não fizemos nada, cara. Isso aí teve especulações pela imprensa, tudo, mas, assim, a gente tratou a coisa de forma muito tranquila. E o que eu falei quando eu solicitei a carga dos 10% dos ingressos foi com base, até em conversa que a gente teve anteriormente com ele. de 15, 20 dias atrás, lá na solenidade, teve lá do seu Ailei lá, foi um momento, às vezes, de pensar em voltar sem torcida organizada. Falei, vamos começar, inclusive, mandamos uma minuta para a gente fazer um acordo de cavaleira ali para que fosse autorizado os 10% sem a presença de materiais de torcida organizada, de bateria, porque eu acho que isso aí é um projeto embrionário para o retorno. E ele tinha visto com bons olhos, nós mandamos, produzimos documento, e aí responderam para a gente falando que eles transferiram a responsabilidade para nós, que era importante a manifestação do Ministério Público, da Polícia Militar, que, de fato, são atores importantes também, sem eles, você não tem como andar com esse processo adiante. Ficou muito em cima e aí a gente renunciou ao direito para não ter nenhum tipo de objeção, já tinha torcedores entrando na justiça, e aí, caso a justiça, vamos dizer, autorizasse, poderia ter ali uma enxurrada de ações, e a gente, rapaz, prezando pelo bom, seja que o adversário não quer transfere a responsabilidade, enfim, está fazendo o papel deles, vamos tirar o time de campo, vamos acalmar, e aí, após o jogo, eu fiz o comentário, cara. Então, assim, mas, sinceramente, coração, eu não entendi nada, mas como eu já estou acostumado a lidar com o ser humano, nada me surpreende, nada me surpreende. Não vai mudar em nada o que eu penso em relação a antes, da capacidade que ele tem administrativa, de ser um grande exemplo aí, de dirigente atual do futebol goiano, não vai mudar nada, cara. Assim, o que eu fico chateado é falta de coerência. Não pode a pessoa pegar microfone para falar uma coisa e depois, por conveniência, mudar entendimento. É só isso, cara. Por exemplo, é chefe, é só o Romário que tem valor lá para eles lá. O Romário, o Romário é um cara espetacular, ele tem valor em qualquer lugar. É, com certeza, o parlamentar que mais ajuda o futebol goiano e todos os clubes, cara. Ajuda o Goiás, ajuda o Atlético, ajuda o Vila. Ele está falando isso para o Romário porque o Romário ainda pode ter retorno para ele? É assim que trata as pessoas? Enquanto está sendo bom, as pessoas são bons, aí quando acontece alguma coisa que gera um pouco de desconforto, prefere pegar o microfone para falar com respeito a mais ninguém? É assim? É assim que funciona? Então, assim, eu particularmente, eu, 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 eu fico, não vou nem falar triste porque é do ser humano eu espero tudo, mas assim, eu fico sem entender a que ponto chega dois dias depois, igual disse, terminou o jogo, falei para o Wagner, Wagner, eu nem estava nesse camarote, cara. Wagner, vê lá o que teve de prejuízo, vamos arcar, cara, obrigação nossa, arcar. Aí no dia seguinte eu vejo o Murtosa indo em rede social falar de postura, gente, gente, isso que é futebol, cara, futebol, gente, com todo respeito, pelo amor de Deus, eu não posso entender os caras que ficam falando que o futebol está muito mimizenta e depois vêm com mimimi, esse mimimi, essa nutelagem que está acabando com o futebol, enquanto isso está lá a Argentina, tocando os aralhos lá e sendo campeão do mundo e nós aqui, geraçãozinha de cristal, de branca de neve, gente, está na hora de crescermos, aí pega microfone, fala, não tem medo, tem que ter medo de ninguém não, moço, tem que ter medo de ninguém não, moço, quem tem Deus no coração tem que ter medo de quem? aí quer polemizar, aí quer fazer questão de, ah, porque é policial, não sei o que, gente, nem lá eu estava, cara, nem lá eu estava, então, é lamentável, é lamentável, mas, falo para você tranquilamente, isso aqui serve também para o torcedor entender que a gente não pode ter esse tipo de postura, ah, beleza, ela fala assim, ah, quer criticar a postura, que deu um xingão lá no estádio, nossa, aí ninguém, o que teve demais ali? O que teve demais além do futebol? O que teve? O que teve? Sexta-feira agora, meu menino estava jogando no campeonato, meu menino, oito anos de idade jogando no campeonato, eu, eu na porta, na beirada do campo lá, meu menino, uma preguiça lascada dentro de campo, coisa, um domino, é a preguiça, uma preguiça lascada, aí no intervalo do jogo, meu menino vira para mim e fala para mim assim, pai, estou jogando bem, aí eu não aguentei, está bem, o cacete, meu filho, você está uma preguiça, você não está ganhando de ninguém, você não ganhou uma dividida, olha só o tamanho, você não ganha de, aí três mães que estavam na beirada do campo, quiser me retalhar, eu virei para essa, minha senhora, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar dos seus filhos, minha filha, é por isso que essa merda do Brasil, não vai para lugar nenhum, porque jogadorzinho, na primeira dificuldade, vai chorar no colinho da mamãe, então a gente tem que parar com isso, tem que parar com isso, que coisa mais besta do mundo, porque, eu estava lá reclamando, eu ia sair de lá, se a gente tivesse perdido o jogo, estou triste aqui, porque mandaram, fizeram gesto aqui para mim, pelo amor de Deus, um daninho material desse aí, um daninho material desse, pelo amor de Deus, vai lá, recupera, aí fica aí trazendo problema para a imprensa, quer retratação, retratação cacete, retratação aí lá, se colocar à disposição, ele vai pagar, rapaz, eu fico admirado, sinceramente, estou admirado do que aconteceu, então é isso aí, não vou polemizar, não falo mais disso, não falo mais disso, quero que os nossos diretores aí também, nem falem mais nisso, futebol é isso aí, meu amigo, daqui dois, três dias, está tudo certo, aí o jeito preciso, por conveniência, é estar tudo certo, é tapinha nas costas, é isso aí. Duas e quatorze da tarde agora, muito bem, presidente, obrigado pela confiança, obrigado por ter atendido aqui a Bandilhos Goiânia, nas férias do esporte, e nós estamos aqui, nesse trabalho incansável, lado a lado com Vila Nova, a única emissora que tem viajado com Vila Nova, e para todos os cantos, estivemos em Campinas, estivemos em vários outros jogos também, lado a lado com Vila Nova, lá em Ribeirão Preto também, a única emissora que estava lá com Vila Nova, com o nosso Paulo Massadi, estaremos nos próximos jogos também, lá em Recife também, o único microfone, Goiano presente lá, foi da Bandilhos, e a gente segue com Vila Nova, rumo ao acesso, para a elite do futebol brasileiro, grande abraço, presidente, fica com Deus, e obrigado pela entrevista. Tiago, obrigado, e volto a repetir aqui para todos, a soberba, e a arrogância, mais que às vezes a gente seja duro, com uma coisa ou outra, às vezes a gente pode ser mal interpretada, mas a gente não tem isso, cara, cara, as mesmas pessoas, que a gente caminhou junto, são as que estão junto da gente, nós somos um grupo de pessoas, cara, pensa num povo trabalhador, num povo abnegado, num povo apaixonado, num povo humilde, moço, ninguém, cara, eu desafio aí, qualquer radialista, cara, vir pegar uma entrevista aí, que eu fui soberbo, cara, que eu fui arrogante, falando do Vila, eu posso ter sido duro, em algum posicionamento, mais arrogante, soberbo, querer ser o que nós não somos, querer diminuir os outros, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz isso, às vezes a gente se posiciona no outro, para marcar território, para as pessoas lembrarem da nossa condição, mas eu nunca fiz isso, pensa num trabalho de gente humilde, moço, trabalhador, nunca vi aqui, para ficar empolgado com o momento, nem o mesmo que a gente sabe o futebol, nós sabemos o que nós passamos, nós sabemos de onde viemos, então, cara, eu quero deixar esse recado aí, cara, eu tenho toda dificuldade, eu nunca desrespeitei, eu nunca desrespeitei um atleticano, eu nunca desrespeitei um torcedor do Goiás, mesmo porque eu, particularmente, eu tenho, um dos meus grandes amigos, são, é, é torcedor do Goiás, é meu irmão, amo ele de coração, e jamais, 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 desrespeitei qualquer tipo de pessoa, então, vamos dizer, esse tipo de coisa acontece, é, por exemplo, ano passado lá, na série, na série B 2021, é, nós tivemos lá, na hora de comemoração, do gol do Vila, lá na Serrinha, lá, um, um torcedor nosso empolgou, deu uma amassada no, no alambrado lá, moço, coisa normal, cara, coisa normal, moço, pedimos desculpa, Paul Edino, não precisamos de pedir, desculpa em, em rádio, quando o pessoal do Atleta, esteve lá no Vila, ano passado, lá na semifinal, lá na comemoração desse, quebraram a cadeira, que lá estava, tiraram, tiraram, moço, é normal, moço, qualquer dificuldade, rapaz, mas assim, enfim, a gente tem que entender o ser humano, ele não sabe o que está passando, ele não sabe qual que é o tipo de pressão, que a pessoa também está, está, está passando lá, mas assim, é, é vida que segue, e, e como eu disse, cara, humildade precede a honra, Deus tem nos abençoado, e assim, nós vamos seguir até o último dia, da nossa gestão do Vila, se vai ser com vitória, se não vai ser, cara, eu já me sinto um vencedor, cara, um vencedor, não fala no futebol não, eu sou um vencedor na vida, cara, eu sou um cara assim, moço, que eu saia da minha casa, lá no Novo Horizonte, de ônibus, parava na Praça do Ratinho, descia pro Serra Dourada a pé, moço, com muito orgulho, eu sei o que é ser vila novense, eu sei o que é ser vila novense, sei da onde eu vi, e respeito todas as pessoas, beleza? 12h17, obrigado então, Hugo Jorge Bravo, presidente executivo do Vila Nova.